Senhor Maurício, boa tarde, nós estamos numa luta danada de fazer com que os produtores não deixem o cavalinho passar, como diz o Vlamir, né cara? 14 é para pegar ou não é? É, a gente, bom, primeiro boa tarde a todos aqui. Eu pessoalmente acho, João, que o preço perto de 14 dólares é uma oportunidade, continuo dizendo, né, para o ano que vem a gente vai entender como vai ser o problema, o eventual problema da soja no Brasil, né, lembrando que voltou a chover aqui em Curitiba hoje e estão prometendo chuva a partir da semana que vem para todo o Centro-Oeste, né, pouco ou muito a gente vai descobrir, mas é isso, independente do que vai acontecer, do que pode acontecer, do que talvez ocorra, né, João, porque é sempre assim a conversa, né, talvez vai, eu acho que vai, eu nesse momento, a gente segue aguardando, né, como eu comentei na quarta-feira, quando ia sair o resultado do USDA, né, eu só voltaria a olhar o mercado na segunda ou na terça-feira, ontem subiu bem, então por hora nada a fazer, hoje está meio fraco, está caindo um pouco, mas ainda se sustentando no contrato maio, março, desculpa, perto de 13,90, 14 dólares, eu ainda aguardo, só que eu estou muito perto de fazer mais lotes, porque, lembrando, a gente começou a fazer defesas de preço lá em julho, né, João, então nós já estamos há quatro meses na peleja, né, ou seja, o pessoal está falando agora da safra, a gente já começou em julho, João, nas defesas, então, por enquanto, eu acho um preço bom para, de repente, começar, do meu ponto de vista é que eu ainda vou aguardar, João. Bom, essa conversa gostosa do Maurício a gente vai ter hoje, às 19h, com os alunos da 14ª turma do curso de introdução, os produtores, pequenos, médios, grandes, que não entendem nada de inglês e mercado financeiro, não entendem nada, querem saber, mas como é que segura esse preço? Eles vão saber. Hoje é a segunda aula ao vivo com o Maurício, nós fomos nos esgoelar lá, durante duas horas, respondendo todas as perguntas, e o pessoal sai vibrando com a gente, porque a gente está cumprindo aquilo que a gente promete, estamos entregando, né, Maurício? Isso mesmo, João, hoje, 7 horas da noite, o link para os alunos participarem com a gente da aula, já foi enviado, né, João? Então, você que está nos assistindo aqui, né, fico muito ansioso, hoje é a segunda aula de tirar dúvidas, teremos mais uma na semana que vem, é isso, véspera de feriado, o que vocês vão fazer hoje? Vem com a gente, vamos estudar, né, porque, de novo, para a safra não tem feriado, não tem chuva, não tem sol, o agricultor tem que levantar e garantir que os melhores preços estão no bolso dele. O do vizinho, o do parente, não interessa. O que interessa é que no seu bolso não sai. Dos achistas, né, acho, segura que vai subir, tá bom, ok. Tem a dimensão das coisas. Mas, tá, Maurício, rapidamente, que o tempo está estourado, você é um especialista também em mercado de petróleo, o petróleo deu uma estelingada hoje, o que você está entendendo disso? Então, João, hoje foi um dia de mercado muito otimista, de forma geral, né? O petróleo subiu, mas não tanto, viu, João? Subiram 1,15% agora aqui. Quem está subindo mesmo é o mercado de ações, todos os índices subindo mais de 2%. E o dólar, globalmente falando, João, no dólar índice, caindo mais de 1%, dando continuidade para a tendência de queda do preço lá fora. Então, na minha opinião, o que tem de novidade agora, e eu acho que é uma novidade boa, é o dólar no Brasil, João. Porque o dólar está caindo no mundo inteiro, e no Brasil ele está na cotação que ele estava no dia 6. Isso, para mim, só reafirma aquilo que eu falei aqui outras vezes, que, na minha opinião, o dólar vai ter grande dificuldade para perder esses 4,80, 4,70, sem novidades relevantes. O dólar caiu muito antes do Brasil, nesse momento segue em preços relativamente baixos, mas se sustentando de forma muito valente frente às demais moedas do mundo, e eu acho isso uma boa notícia para o agricultor. E aí E aí E aí